Se você quiser que foi difícil a gente ser o que, pode te dizer não vou cantar Não pode deixar, não é só, 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 não é só Não pode deixar, não é só, 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 não é só A gente vai ver Olha como um duplão A gente vai ver Pronto Eu vou em frente Eu vou Eu vou Eu vou Eu te sei chorão Sem ter o seu perigo A sua palavra Eu te sei chorão Você é eu, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Eu te sei chorão Eu me vou desistir Eu te sei chorão Vem, pô Vai, Gaio Vai, Gaio Vai, Gaio Vai, Gaio Vai, Gaio O que vocês acharem aqui? . 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